Fala aí galera da VOTS, estamos aqui em mais um Minuto VOTS com o professor Galeto, campeão sul-brasileiro de Jiu-Jitsu, campeão sul-americano de Jiu-Jitsu, participante do TUF Brasil 1, já lutou UFC, então o professor aqui é casca grossa, vamos ver a posição que o professor tem para hoje, professor, tranquilo? Beleza Adriano, obrigado pela visita aí, toda a galera da VOTS, valeu pela oportunidade. Qual a posição de hoje professor? A gente vai fazer uma raspagem de guarda laçada, usando a dela revertida, assim que a gente conseguir o desequilíbrio, a gente vai fazer essa passagem na sequência na leg drag. Vamos conferir aí galera. Então vamos lá, vamos começar com a guarda fechada, fazendo as pegadas, vamos fugir um quadril, colocar o pé na virilha para achar um espaço aqui para começar essa guarda laçada. Normalmente quando se faz essa guarda laçada aqui, o adversário levanta a perna da frente para ter base. Muito difícil é essa posição, a gente vai levantar o quadril, botar a dela revertida e fazer a pegada na boca da calça aqui. Desequilíbrio ele para o lado onde estão feitas as pegadas, continua deitado, não deixa ele subir, ele vai querer brigar para subir, mas não precisa já querer fazer a posição na sequência já. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai alternar aqui para a leg drag aqui, botou o joelhinho para dentro, é só subir, terminando a posição. Botar a guarda fechada, matei a cola, matei a manga, o pézinho no chão para fugir o quadril, fiz a laçada aqui, o adversário vai botar o pézinho na frente, levantei o meu quadril, peguei por baixo dele aqui, fiz a pegada bem justa, desequilíbrio ele para o lado, os dois joelhos, tirei a perninha, passei por dentro para começar a legrair aí, pois é só subir. Terminando a posição lá. É isso aí, galera. Posição maneira, posição sinistra. Valeu, professor, muito obrigado aí pela oportunidade aqui no Minuto Volts. Valeu pela posição, professor, muito boa. E quem quiser te seguir aqui e vir treinar com o professor, onde pode te encontrar? A gente, a nossa equipe fica na Academia Fight Only, na Marechal Floriano 3807, no bairro Parolim. Então, quem quiser vir aí treinar com a gente, também tem o nosso site, visitem lá, galetobrothers.com.br. E é só chegar aí, galera. Isso aí, professor, e tem alguma luta, alguma coisa que o professor queira falar aí, algum calendário? Sim, a gente vai, a equipe toda tem agora dia 19 estadual, e dia 27 tem meu irmão que faz uma luta casada no OC, ele vai enfrentar um atleta da Grace Barro e de Havan, isso é uma excelente luta. E eu volto a lutar agora o sul-americano, final do ano em São Paulo, em dezembro eu faço uma luta de MMA aqui em Curitiba, então a galera aí que curte luta, estão nos calendários aí da nossa Academia, contamos com vocês lá. Valeu, galera, muito obrigado, curta nossa página, inscreva no nosso canal da Volts e continue seguindo o nosso Minuto Volts. Valeu, professor. Obrigado, Adriano. Valeu, osso.